A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 17 a 30 Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque além de violar o sábado chamava Deus o seu pai Fazendo-se assim igual a Deus Tomando a palavra Jesus disse aos judeus Em verdade, em verdade vos digo O filho não pode fazer nada por si mesmo Ele faz apenas o que vê o pai fazer O que o pai faz o filho faz também O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz E lhe mostrará obras maiores ainda De modo que ficareis admirados Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida O filho também dá a vida a quem ele quer De fato, o pai não julga ninguém Mas deu ao filho o poder de julgar Para que todos honrem o filho assim como honram o pai Quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Possui a vida eterna Não será condenado Pois já passou da morte para a vida Em verdade, em verdade eu vos digo Está chegando a hora E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus E os que ouvirem viverão Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo No mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo Além disso, deu-lhe o poder de julgar Pois ele é o filho do homem Não fiqueis admirados com isso Porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos Ouvirão a voz do filho e sairão Aqueles que fizeram o bem Ressuscitarão para a vida E aqueles que praticaram o mal para a condenação Eu não posso fazer nada por mim mesmo Eu julgo conforme o que escuto E o meu julgamento é justo Porque eu não procuro fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã A partir de agora e até o final da quinta semana da quaresma Estaremos diante de textos que mostram este confronto de Jesus Porque ele falou e fez E aí começa a reação do ambiente circunstante contra ele A ameaça de morte E aqui nós encontramos hoje Uma afirmação fundamental Que ele repetirá de várias formas Exatamente a sua participação na mesma vida do pai Ele é Deus com o pai e com o Espírito Santo Isso aqui escandalizou todo mundo No entanto Ele afirma com toda clareza E nós também que somos cristãos E que nos dispusemos a ser discípulos de Jesus Somos chamados a segui-lo Na certeza de que a sua palavra A sua pessoa nos conduz A plenitude da comunhão com Deus Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo É palavra de vida eterna Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Que riba, Filho e Espírito Santo O Arqu tego efan